O que é que nós estamos? Passou um foguete ali Nossa, o carro pronto Nosso gol na cor Nardo Grey Pesado, o que vocês acharam? Tem que vir de dia Estou pegando ele aqui agora, sexta-feira Os caras fizeram o maior corre Para integrar o carro para nós Golzinho, mano E aí, pai? Deu trabalho o golzinho? Tranquilo O bom é que o golzinho na funilaria é boa, né? O bom dele é isso aí, ele é zeradão, né? Algumas pessoas perguntaram para mim Se o cara tiver uma funilaria ruim, você tem funilheiro aqui? Tenho, tenho parceria com funilaria aqui Que dá para fazer certinho já o tratamento Se você tem o seu carro também Que às vezes não está muito Igualzinho, igual o golzinho Está pelo, mano Está pelo, né? Vou usar sempre, mano Fazer não ser louco Rapaz, não é vir na rua ali, pai? Andando? É puxando Vamos ver, Félix Só os foguetão mexendo aí, ó Só foguete, hein, mano Está dando talento aí, pai? Porque é sempre no trabalho Os caras não param, mano O que que essa aí está fazendo? Detalhe em verde? É, nós estamos fazendo um detalhezinho Na parte de baixo Fizemos toda essa parte verde nela Dando uma estilizada Gostou, mano? Gostou, mano? Deixa eu ligar ele aqui, pá Vamos ver se ele está Jogaram o cheirinho aqui, foi? Ah, só precisa ficar um pouquinho mais feliz aí O que será, Félix? O golzinho está pelo, né, mano? Deixa eu ver o que o chinão usou Olha como fica Olha o cheirão dele, Félix Acabou isso, tá Olha o louco, mano Isso é louco, tio Grava o fai nolí, pai Tchau, tchau Acabou o álcool, Fels Eu acho Nossa, eu acho que acabou o álcool Quer apostar pro outro que acabou o álcool A melhor parte que é mostrar o carro Acabou o álcool Acabou o álcool Acabou? Eu acho que acabou Vamos jogar ele aqui Vamos botar Deixa eu só ver como é que ficou aqui Pra rapaziada E aí, Fels Pior que aproveitar o dia Nossa, mano Nossa, Fels Diferentasso no rolê, mano Um golzinho aí na ar do Grey Nunca vi um, velho E aí, pai Foguete? Você conhece o apelido dele? Não, destruidor das Hornets Olha esses foguetes aí que tá aí dentro Vindo pra cima do gol Vai com força É, você é louco, filho Ou é seta pra esquerda ou o golzinho Pesado, Fels Foda que acabou Acabou a... Vou bater uma foto aqui pra eu mostrar no meu Insta Ó Nossa, mano Opa, quase caiu, velho Tanta emoção aqui pra ver o golzinho, mano Ficou pia ali, hein, Fels Olha isso, tá estourou Cara, olha esse cara pegando O álcool pra nós, né, Fels Mas, mano, particularmente ficou, mano O branco era top, velho Mas o golzinho lá do Grey Hoje ficou o único no Brasil nessa cor, hein, Fels Eu não dei muita olhada na internet pra ver Mas ficou diferente, hein Ficou diferente, hein, Fels E bom que não fez nenhuma fililaria, viu, Fels Alinhadinho, mano Sou fã do meu golzinho, Fels Eu sou fã Eu, particularmente, sou muito fã do meu golzinho Isso é louco Pelo, velho E aí, Médio, curtiu o trampo? Curti Quero fazer no meu agora, né O que você quer fazer? Mostra aí pra galera ver Quero fazer o Lancer branco, né Lancer branco? Lancer parece no Veloz e Furioso, né Já gostei da ideia Top Falou, pai, satisfação, hein É mais ou menos assim, ó Não sei se vai até pegar assim Mas não seria mais fácil ter comprado um Lancer branco, né Não, mas aqui não é um branco normal Aqui tem um... Tem a... É meio, sei lá, mano É um diamante, sei lá Mas... Ele é mais escurinho, mas... Será que os caras têm seu tinta ali, pai? Só assim, Veloz, vamos ver Trocar roda, um aerofólio Dá rico, né, pai? Formar forma aí, Fidelizando Caraca, acabou o álcool do golzinho, velho Tem que ser sugando ali, ó Não, os caras... É? Ô, pena, hein, Fels Não, não, tá aberto já Aqui não precisa de chave, não É na mão mesmo É, né, pai? Teve muito carro velho, né, pai? É isso aí, bom pra prender, ó É isso aí, bom pra prender, ó É isso aí, bom pra prender, ó É rapidinho É álcool, né, pai? Que você pegou? Isso mesmo Eu não consegui, não, pai Como que? Esse C&R, eu vou comprar um novo Aqui, né? Não dá pra cortar, mano Dá pra pôr o gol 1000 aqui, né, pai? Também? Golzinho 1000, ali eu vou comprar Vou comprar um no Mercado Livre Legal, eu coloquei no meu Vamos ver, vamos ver se funciona, Fels Ai, será que é isso? Tomara que seja sem álcool, né? Esperar ele reconhecer, né? Chegar no álcool até lá Era isso, galera Era o álcool Pode parar o posto Abastecer um pouquinho e partiu Queria agradecer a rapaziada da Queria agradecer a rapaziada aí da PlusArk Sempre Sempre vendo as loucuras, né, pai? Trazendo as novidades aí Direto Veio por nós Tem descontão, né? Com certeza O que vocês acharam? Deixa a opinião de vocês aí Golzinho Leonardo Gray Acho que eu não vi ainda na internet Você viu algum com essa cor por aí, não? Você viu algum com essa cor aí? Não, ainda não Esse é o primeiro golzinho que tá fazendo É o segundo carro nessa cor Que a gente tá fazendo É lançamento Lançamento Vamos agradecer a rapaziada aí Pai Agradecer aí todo o atendimento Rapaziada da PlusArk aí Veio pelo Togura Aquele desconto master Chamei a mina do grau, pai Para dar um grau com ela Daqui a pouco ela tá com aí Sério mesmo? Acho que vou esperar, hein? Daqui a pouco ela tá com aí Vou esperar, vou esperar, cara Vamos ver se ela dá um grau Mano, e ela anda sem senso Nossa, velho Vamos ver, vou esperar ela Metendo Cinquentão de álcool aí, galera Senão não dá pra chegar em casa não, velho Que isso aí, Rui Na realidade, boa noite, né? Tá perdido aí? Tudo bem, Togura Vim aqui cuidar de vocês, ó Sexta-feira à noite Fazer uma comidinha Até eu vou comer, mano Claro Essa daqui foi especial pra você Nossa, mano A Rui vai fidelizando na casa, no arombo O que é essa parada aqui? Isso aqui é linhaça Aí eu tô passando no ovo Vou passar na linhaça E vou fazer no óleo de coco Sem sabor, viu gente? Tem ninguém te ajudando? A Juliana Só que ela não tá aqui, minha assistente agora E tem o molho tártaro fitness Que já tá pronto Nossa, e quantos quilos? Pega ali pra ele ver Você trouxe quantos quilos aqui? Tem um quilo de tilápia Nossa Aí eu já dividi no meio pra todo mundo comer Nossa, eu tô na expectativa aí também, pai Só de boa? Se ficar ruim pode falar, hein? Olha aí, ó Nossa E aí, pai Tratamento VIP aí na casa marombo ou não tá? Tô tomando a porção mágica, pai O que é essa parada aí? É tudo de graça A suplementação Sem miséria, pai Tilápia Tudo grátis As marmita da ruiva Sem miséria, pai Eu tô arregaçando Nunca comi tudo Treino hoje? Treinei, pô Nossa, a gente arregaçou Cadê ele? Ela gravou com a Cindy hoje É Não gravaram hoje, não, pai? Vocês dois? Amanhã Amanhã? Cadê o Matheus? Você dormindo? Matheus não, ele foi lá Você, pai, curtindo aí? Meu Deus, bom demais aqui, galera Pesado, pai É um tratamento de pessoa que tá depressiva e vem pra casa marombo, pai? Mano, é o sonho de todo marombeiro do Brasil inteiro É o Cirilo, pai, te chamando lá Matheus, você viu lá, pai? Eu vi, pai Vai pro cá, Maria Joaquina Só colar pro pai E aí, Daniel, show hoje, pai? Show hoje, pai, graças a Deus Rapaziada, você que não viu aí Só bololô, música nova Tá indo bem, 100 mil já, né? Você viu rápido, graças a Deus Tá andando, hein? Tá andando, hein? É, você gostou, pai? Gostei Diferente, né? Foi diferente, né? Suave, pai Com todo o respeito E aí, pai? Na hora, ficou, pai? Repetição agora? Agora é algo sério, pai? Agora é... Tem um horário, pai, pra gente fechar aonde? Dia 21 Aí, vai pra onde? Nossa, mano Produção MCDN, Vale Ouro Love Funk Love Funk Pai, nós tem que chamar essa rapaziada Seguinte, mano Vai lá no Instagram da Love Funk Vai lá no Instagram e fala, mano Vamos fazer a parceria Pra não abogar o funk, pai É isso mesmo? É isso que você quer? É isso que eu quero, pai É essa empresa aí que nós quer fechar? É, vamos que vamos, Márcio Então é isso Love Funk é o que? Uma produtora? Uma produtora lá, pai Uma produtora que tem diversos artistas também Que hoje tá no meio do funk, né? Que tá estourado E recebeu a gente de braços abertos Eu queria mandar um salve aí pro Alemão Barone Né? E um salve pro Rato, né, pai? Rato é correria Tá no corre, sempre Falou que vai me receber lá Mas ele é uma correria que eu Então, salve pra rapaziada, mano Manda lá, direct Love Funk Do Goro MCDN Dá aquela força Igual nós fizemos com o Lelê E a música do Lelê, pai? Vai sair? Vai sair, hein Vai sair Mas já canetou Não, já canetamos Agora só marca o dia pra nós ir pro estúdio Decide qual DJ De GP Do Diego Mix Qual Rapaziada, aí Ô, Ruiva Trouxe sua amiga? Trouxe Quem é essa mulher aí, velho? As incêndio da dieta da Rui Falei errado, viu, galera São dois quilos de xilapa Eu falei um Dois quilos? Aí, Ju Já tá tudo na massa Tá bem? Tá bem Shapeada, mano Traz mais vezes ela aí, pô Agora ela vai vir mais Vai trabalhando aí comigo agora Meu braço direito Top Tá ajudando a Rui E essa parada aí é a mesma Das suas marmitas, pai? Eu faço também Só que nas minhas marmitas Pelo fato de congelar E aquecer Eu não faço só a milanesa Entendeu? Por isso que eu tô fazendo especial pra vocês Aqui na Casa Maromba Top Entendeu? Então lá é só sem a milanesa Normal A gente faz no forno normal Porque não fica bom Ficou horroroso Top Ó, o primeiro prato é o seu Ritoguro Foi o quê? Primeiro prato é o seu Foi na expectativa Vou comer meu pós-treino aqui, ó Arrozinho branco já tá pronto O que você vai fazer hoje, pai? Vai trabalhar aí? Vale ou não? Vamos, bora Já soltamos o rito Não se esquece do Rox, pai Daí ele tem que sair daqui já Não, mas ele Vai ser o trampo, mas não Você não tem... Já falei e ele não vai? Vai ser você Tem que lembrar ele Pra pôr a camisa? Não, pra um energetozinho Ah, tá Sim, sim Fechou Galera, eu tô finalizando o vídeo, né Queria falar que todos os bonés estão cadastrados E que esse boné aqui vai sair de estoque, mano Acabou de cadastrar E tem poucos bonés disponíveis já, mano Tá cadastrado já, né O... Cadê os caps? Você vem aqui na aba bonés, né E... Esse aqui tem bastante Deixa eu mandar ele fazer, ó O preto Ué, nossa Será que já acabou, véi? Nossa, véi Acabou O tartaruga não cadastrou, véi Vamos me dar pra ele, filas Será que cadastrou? Eu acho que o tartaruga não... Ah, tá aqui, filas, ó Tá aqui, ó Tem um boné shape nesse pro cabra também Tá tudo aqui, ó Esse aqui a gente comprou bastante Eu mandei fazer bastante Esse aqui tem bastante também Agora, esse aqui como a gente... Como eu fiz da cor que eu gostava A gente fez só 50 Então, deve ter uns 20 só Acabou de cadastrar Tá cadastrado já Eu divulguei no stories Fideriza no like Que é uma boa oportunidade Te dá direito a ser sorteado Pra passar a semana na casa Maromba Tudo VIP, tudo pago Tamo junto, Fideriza É nóis Tchau